Após a Petrobras anunciar que vai reajustar o preço da gasolina em 7,5% a partir de ontem, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Gilmarama, faz um alerta aos proprietários de postos de combustíveis. O aumento ainda não foi autorizado para repasse ao consumidor final e desta forma, quem fizer o reajuste por conta será notificado e pode ser punido. Veja, a Petrobras anunciou um reajuste de 7,5% no preço dos combustíveis a começar a partir desta quarta-feira. No entanto, é importante esclarecer ao consumidor de que esse reajuste ainda não pode ser colocado de imediato na bomba de combustível que o consumidor vem a adquirir. Por conta de que, primeiro, tem que haver o repasse da refinaria às distribuidoras, às distribuidoras aos postos de combustíveis e daí sim, com o estoque do combustível renovado, poder o empresário repassar esse valor ao consumidor final. Portanto, nós estaremos amanhã realizando diligências junto a todos os postos de combustíveis aqui do nosso município, comparando uma pesquisa de preço que fizemos agora no começo do mês em que foi constatada uma média de valores em relação ao etanol, a gasolina e ao óleo diesel também. Portanto, num primeiro momento, faremos a comparação dos valores da pesquisa agora do começo do mês de janeiro com essa atual e daí, constatando uma diferença, sem que haja uma justa motivação do empresário colocar essa diferença, nós instauraremos procedimentos administrativos para que possa ser apurado alguma cobrança abusiva em relação a esses produtos. Outro ponto importante é que o consumidor faça as denúncias formais ao PROCON, caso identifique aumento abusivos. Os consumidores devem entrar em contato com a Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor pessoalmente ou mesmo por telefone, relatando casos de abusividade no aumento do preço da gasolina. Desta forma, os fiscais terão ainda maior segurança para emitir notificações, solicitar notas e documentos e, conforme o caso, resolver judicialmente a questão. Caso nós vejamos um aumento abusivo, solicitaremos as notas fiscais de compra dos combustíveis dos poços pelas distribuidoras e também solicitaremos notas fiscais de venda para compararmos os valores de um dia anterior do dia anunciado o reajuste e do dia posterior em que foi comercializado esses combustíveis para fazermos uma comparação se houve ou não uma infração à ordem consumirista por conta de cobranças abusivas. Agora, Davidson, o consumidor também pode ser um fiscal, de que maneira que ele pode fiscalizar e fazer as denúncias? Nós pedimos que os consumidores entrem em contato com o PROCON pelo telefone 3621-5600 e possa estar nos comunicando de alguma eventualidade de aumento injustificado para podermos tomar as devidas providências. E, importante, você, consumidor, solicite a nota fiscal. Com base na nota fiscal, nós podemos estar instruindo essas notificações e solicitar esclarecimentos aos empresários locais.